Fala pessoal, como é que vocês estão? Mano, belezinha de A a Z pra vocês, é reengão hoje, um hit de A a Z e não quero saber de fofoca, hein? Vem com o paizinho aqui que é nóis, pai. Ó, vou fazer isso, isso e isso, vou começar no red, o timinha tá fazendo de Z a A ao contrário, que é de Kenney, e é nóis, vambora. Eu tô de Kenney, eu tô de Kenney. Pô, mas que bosta, se eu não me engano... Quê? Ah, Kenney. Se eu não me engano, eu bani Lulu, tá ligado? Eu bani Lulu porque, tipo, ó, putz, se pegar Lulu, eu vou tentar combinar alguém, a Lulu vai salvar. O que o cara me pega? Karma. Ah, meu Deus do céu, mas é uma desgreta mesmo, véi. É o que, né? É o que, né? Mas eu esperava que fosse Cuié, véi. Tem um zóio tão bonito? Vambora, começar com o que? Eu não sou muito bom de reengar, hein? Eu sei que quando você entra no mato, primeira vez que você pula, você já ganha um pontinho de negócio, né? Ó, ó, ó. Olha lá. Pulei. É isso. Olha isso, véi. O pro W agora. Mentira, o que ela tá indo pra cima de você. Não, isso aí foi mais feio que o diabo, véi. Olha isso, véi. Perdendo o XP e tudo mais. Meu Deus, que moleque louco, véi. Ela tomou-lhe o casquetão pra largar a bobo, pra largar a mão. Por que ela tá fazendo isso? Sei lá, véi. Ursinho gostosa. Ursinho gostosa. Ele é um ursinho, Tive. Ele é um ursinho. Vou molhar o casquetão pra largar a mão de ser bobo, véi. Vai perder a metade da vida. Só pra ele ficar esperto, tá ligado? Não, já mete louco nele. Tá, bobo? Já mete louco nele, já mete louco nele. Quem é ele pra ficar indo pra cima de você, véi? Isso, isso, isso. Vai bater nele, ele não tem stun, não. Agora ele tem. Como você sabe que ele não tem stun, véi? Porque é nível 1. Ele começa com o quê, pô? Quem que é o louco que vai começar com stun? Não, ele começou com o W. Quê? Ele começou com o W. Se a barra dele tava subindo, ele começou com o W. Ahn, pode crer, não sabia disso aí, não. Tá vendo? Vivendo e aprendendo com o timinha de God, véi. Tá ligado que eu vou subir aí, né? Vou campar esse cara, né? E o conteúdo tá nele, porque na hora que eu campar ele... Na hora que eu campar ele, você vai falar assim... Me faz dar a volta aí, tonto. Me faz dar a volta aí. Ele vai trechar, ele vai matar, véi. Sou boa, véi. Aí, ele errou o stun, véi. Calma, calma. Calma que eu tô indo. Calma que eu tô indo, sou cachorro. É agora que eu vou matar. Ih, fácil. Ah, vou deixar aqui pra você, porque você... Você é meu amigo, véi. Eita, errei tudo farm do lado da torre. Tá minha, tá minha. Eita, meu Deus do céu. Não! Eu ia flechar pra dar um bait nele, véi. Escondendo aqui. Ah, tí, tem uma ward aqui, véi. Tem uma ward aqui, véi. Esses caras tá lascado na minha mão, véi. Esses caras tá lascado na minha mão. Vocês vão pagar. Vão pagar caro, viu? Eu achei que você ia me ajudar, véi. Tá ligado? Não que você ia me lascar. Eu queria dar um bait do flash atrás, tá ligado? Eu vim aqui, chat. E flechar. Os caras acharam que eu flechei pra cá. E eu flechar voltando pra cá. Mas foi flash pro Prime. O cara que acabou de mandar uma mensagem aqui. Ah, não. C, 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 C. Você tá ligado que esse jogo aqui acabou, né? Tô puto, né? Ah. Não, eu não posso ficar pistando. Ó, o cara aí no top. O cara aí no top. Mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele. Não, você só pode usar o stun. Quando você... Quando ele tem a marquinha. A bolinha. Ele flechou, viu? Não, mas era só pra pegar isso. Ele flechou, demorou. Entendeu? Olha o cara aí, olha o cara aí. Ele tá louco, ele tá louco. Ele tá louco, ele tá louco. Ele tá esquisito. Ah, velho. Ué, eu achei que você tava vindo, velho. Como assim? Eu tô roubando ele, já que ele tá no top. Tá louco? Obrigado, velho. Olha lá, mandou um ponto de ervação, velho. Não, não. Esse jogo aqui eu tô muito... Esse jogo eu tô puto. Você se prepara agora, Rodela. E o pessoal tira as crianças de casa, velho. Porque agora eles vão ver, né? Agora eu vou... Isso sim, irmão. Mandou um ponto de ervação. Bora, a Catarina vai dar dive. Olha as ideias. Olha as ideias. Não. Eles já estão perdendo, velho. Vai, velho. Pula! Isso! Não, já acabou. Como foi, bobo? O quê? Quero ver ganhar. Quero ver ganhar. Calma, calma. Vou fingir que eu sou tonto. Vou começar a digitar igual o bocó. Relaxa, velho. Relaxa. Tá comigo, filho. Tá comigo, velho. Isso aqui já era, filho. Isso aqui já acabou, velho. Mano, roubei tudo o cara. O cara deve estar muito puto, tá? O cara deve estar muito puto. Esse... Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Sem farm, sem nada. Ele vai estar lá. Olha o que ele fez. Diamante, velho. Quase que eu fui solado, Rodolfo. Vai minha vida, velho. Meu Deus do céu. Toma cuidado, mano. Quebrado, velho. Ele vai me ultar, velho. Tô dando uma farmada aqui pra recuperar a cagada que eu fiz. Deixa eu... Nossa, você tá fazendo dragão. Não, se você tá fazendo dragão, eu vou roubar de algo dele topside. Ele não vai formar nada. Eu posso perder o buff, mas ele vai perder dois level atrás de mim. Calma, chat. Vem na minha. Eu posso perder esse dragão. É do oceano. Podre. 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 Ô, solado. Já digita. 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 Solado. 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 Digita. Vem graves. Digita. Vem graves. Vamos. Conteúdo. Conteúdo. Vem, 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 vem. Vai pro cara a boca que eu tô chutado. Vai, 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 vai. Munerária. Vai com Deus. Aqui, filho. Peraí, vai. Eu vou buildar até a zoeira, véi. Cê vai, vem, véi. Tibinha. Eu tô puto, Thiago. Eu tô puto. Sou olado. Sou olado. Sou olado. Não, não. Tô com o ult, tá? Esse jogo já acabou. Tô com o ult, o jogo acabou. Tô roubando tudo o carro. Roubei tudo ele. Meu Deus, ele morreu. Ele morreu. Oi, filho. Ele morreu no bote. Ixi, Maria Digita. Você tá afidada, meu parça. Tibinha, esse cara, eu roubei tudo ele, tá? Ele tá nível 4, nível 5, eu não sei como, mas ele roubou XP. Opa, opa. Aqui eu tô no mid. Aqui eu tô no mid. Aqui eu tô no mid. Mano, o que cê tá fazendo? O que que é isso? Ela matou, véi. O que que ela tá fazendo? Ela matou. Mano, mas como é que o cara matou, mano? Ele tava com mais vida. Ele tinha stun, tinha tudo. Meu Deus, os cara é muito podre. Os cara é podre. Os cara é podre lá. Puta, eu não usei a minha passiva, mano. Com o quê? Ô, eu não vou campar bote, tá? A mulher já tá ganhando a lane. Ó, o Grevis vai estar lá no bagulho dele. Quer vir comigo? Tô indo, tô indo. Puxa rápido, puxa rápido. Não, ele tá puxando pra mim, véi. Mano, vai ter que cadenciar o jogo. Os cara tá tryhard, eles querem ganhar o game. Opa, opa, o Grevis vai botar aqui. Opa, opa, opa. Meu Deus do céu. É agora. O que é esse cara? O que que é, filho? Ô, ô, ô. Ajuda aí alguém, filho. Fih, fi. Fica quieto. Vou matar agora a mulher lá no mid, ó. Opa! E aí, meu parça? Como é que você tá, meu truta? Você ficou aí que nem um pescador, véi. Esperando o peixe, véi. Caí na isca, véi. Tryhardinho, rodela, véi. Ai! Tá daqui, você tá daqui, mulher. O cara tá aí, ó. Moiô, moiô, vai flechar aqui. É, boa sorte de ser, véi. Eu falei pra você me ajudar. Você ficou que nem um bombo aí. Não! Não! Mano, eu não matei ela no combo, véi. Eu tô sem dano. Cadê o dano desse campeão, Tibinha? Eu não matei amanhã no combo. Dois quezinho. Dois quezinho, véi. Calma lá, Té. Nossa, ele pegou a kill, véi. Duas kills e W. Nossa, double buff pro cara. O purzinho gostosa, véi. Calma aí, eu vou pegar a ult. Vou subir aí. N. Poderia ultar e te matar, Mid. Mas... Mas matei, Greaves. Acho bom... Você não me focar mais. Relaxa, é a cadência, viu, chat? É a cadência. Eu não posso tryhardar isso aqui, não. Senão o jogo vai acabar. O cara já tá mal forte lá, mano. No bot. Desgraçadinho, véi. Meu Deus, eu não dou dano, véi. Não, esse campeão precisa de item. Ele precisa de um item, pelo menos. Já começa a dar dano. Dois itens é perfeito. Cadê? Tem ward aqui? Opa, tô chegando. Vou matar, vou matar. É todo o seu... Vou matar, dude. Eu não dou dano. Eu vou pular aqui, ó. Eu vou pular, vou pular aqui, ó. Feio, isso. Morre, morre agora. Ai, ai, ai. Mata logo. Fica passeando aí, véi. O Benz tá me roubando. O Benz tá me roubando. Tô me roubando ali, ó. Mano, o cara tá no mid. O cara tá no mid bolado, filho. Calma, deixa eu fechar aqui. Let it go. Não bolo no mid, não. Vou morrer, véi. Vou morrer. Eu só vou pular de ult nessa manhã. Imundo de merda. Ué? Por que ela tá xingando, velho? Ué? Ué? Ô, xinga não, véi. Senão, minha mãe, não deixa eu jogar mais. Ela tem acesso... Acesso ao chat. Olha como é que eu digitei acesso. Mano, dá pra mostrar esses caras aqui no vídeo. Olha o que faz, véi. Olha o item que o Seth fez, véi. Vai destacar em mim quando? Eu não vou fazer arauto. Não vou fazer arauto. Foi, filho. Hã? Será? Manhã? Daqui a pouco. Espera que vai. Meteu marcha, filho. Foi de base. E o Graves tá aqui? Só daqui, louco. Cadê o Rodela? Ixi, Rodela. Olha o Graves aí, véi. Eu não vou ajudar ela, não. Eu tô subindo aí no top. Não vou ajudar ela, véi. Tô subindo, tô subindo. Só ult, ult, ult. Vai. Vai que vai acabar minha ult. Vai acabar minha ult. Acabou minha ult. Mata, Gordinho. Acabou minha magia. Aí, Gordinho. Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro, socorro. Sai, sai, sai. Te salvei. Sai, 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 sai. Sai, 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 louco. É, não, véi. Eu vou ficar atacando o Shurika na cabeça dele. Então vai, então vai, então vai. Ui, ui. Ui. Pera, ele não quer isso. Pô, dá pra pegar ele? Dá pra pegar ele? Se ele usar o E de novo, eu vou. Vai. Ele saiu fora. Não, eu não vou, não vou. Eu queria que ele usasse o E. Ele vai usar o E pra fugir, louco. Ele me caita. Pô, você não bate, velho. Eu quero que você se lasse, Gordinho. Fica quieto. Vou fazer full CDR. Vou botar toda hora. Seu imbecil. Pô, seu ignorário. Vou fazer, ó. Agora eu parei de cadenciar. Tô cadenciando demais. Vai. Eu só preciso que a Dixi morra. Isso. É isso. Vai, ó. Ô, puta santa. Ô, puta santa. Agora ela entregou vantagem. Entregou neutralizado. Eu só preciso que a Dixi morra. Para, senhor dela. Eu só preciso que o Tibinha ganhe um milhão de reais. Para, não. Pô, tem que fazer dragão. O que eu tô fazendo na minha vida, velho? Olha lá, o cara fez bagulha. Cara, ô, 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 ué. Ô, ô, ô. Diago, 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 Diago. O cara já tá vindo direto aqui, fi. Ó. Tá todo mundo da torcida do Corinthians todo ali, ó. Eu notei o time. Galinha da Arábia. O cara já tá vindo direto do Corinthians todo ali, ó. Não! Não! O cara já tá vindo direto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sai daqui, velho. Ai! Mano, o cara tá dando kill pra Dix. Mano, o cara tá dando kill pra Dix, velho. Tô lá. 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 Vocês gostam, né? De dar kill pra Dix. Ui. 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 Dale. Bora. Deixa eles. Deixa eles. Pô, essa gente tem que tá fraca, mano. Senão o jogo vai acabar, velho. Vou ficar cadenciando até quando. Já tem 16 minutos de partida, velho. Ah, tem culpa eu. Tem culpa eu. Mano, não aguenta. Eu quero matar os caras, velho. Quero que o meu time... Ó, a Catarina já tá tiltada. 3 barra 1 e tá tiltada, velho. O dragão, hein? Você não fez esse dragão ainda, velho. O dragão, gordinho. O dragão. Catarina morreu. Catarina morreu. Opa. É eu agora. Hum, vai morrer. Morreu do foguinho. Você não fez esse dragão ainda. Ó, louco. Ui. Ui. Melhor hangar do mundo, velho. Do mundo. Do mundo. Vai, mano. Manda foto de interrogação agora, filho. Manda aí. Eu deveria ter enumido 5 kills com esse jogo. Mas, Chat, se eu ficar pegando o kill... Você tem que entender. Capítulo 16, velho. A cadência. Se vocês não cadenciar, não grava nunca. Filho da puta, mandou. O quê? Foto de interrogação. Eu falei pra ele mandar, velho. Manda aí, ele mandou. Ele tá me tirando, velho. Ele vai ver só, velho. Vai ganhar com isso aqui, meu Deus. Vai ganhar com isso aqui, velho. Eu vou pegar a redução da ult, time. Não, não. Não troca esse jogo, não. Pelo amor de Deus. Pô, se eu soubesse que pulava ali... Tinha mandado antes, pô. Não manda jogar com isso aqui. Pô, vou fazer axioma de primeiro item. De segundo item, Chat. Dane-se. 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 Vou fazer de segundo item, velho. Axioma. Redução na... Opa! Liguei a ult. É igual ali em 5, eu não acerto o primeiro Q. Alô. Ui, outro vindo pra roubar, velho. Que safado, mano. Ô, tem diferença eu pular no alto de Renga? Já apertar um Qzinho no alto? Tipo, antes de chegar no cara, depois de ultar? Acho que não, né? Será que tem? Socorro, velho. Socorro, velho. O cara tá de tiamate, velho. Que horror, velho. Nossa, a ult tá muito rápida. 62 segundos, velho. Rodela não me ajuda, velho. Rodela nunca me ajudou, velho. Ele só quer o meu mal, velho. Ele não me ajuda, velho. Rodela não me ajuda, velho. Ah, pai. Ah, pai. Essa vai ser minha última pinca que eu vou colocar. Vou deixar o jogo escuro, velho. Lá cadência. Pode usar o Q ultado? Não, acho que se usar o Q ultado, ele sai. O Q sai, não é? O Q tá louco. Vou fazer a axioma. Dane-se. Bora. Bora. Agora eu vou fazer três itens de crítico. Cadê? Esse aqui, ó. Tipia, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô lá até dois. Tô lá até dois, Utei. Utei. Utei, vai pra cima, vai pra cima. Tô indo, tô indo. Tô que nem um bocóiá. Ó o Graves. Toma. Ele esqueceu de usar o W? Ele esqueceu. É muita mecânica, tá ligado? É muito difícil você tomar dano e apertar o botão. Ele esqueceu, ele esqueceu, ele esqueceu. Ele esqueceu. Nossa, já tô com um ulti de 18 segundos, velho. Ai, que delícia, velho. Vou viver o ultado agora, velho. Ó o nosso time no aranha, entregando a vantagem. É assim, ó. A cadência tá aí, ó. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu vou ultar em todo mundo, velho. Vixe, Maria. Mas vamos matar todo mundo, velho. Vai mesmo? Você vai mesmo? Já otei, já otei. Já otei. Ó, como eu vou? Ai, 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 ai. Oi. Ah, mandim golinga. Ai. Aronguejo, aronguejo, aronguejo. Calma. Opa, tem alguém aqui? Era o 7. Calma aí, deixa eu fazer o aronguejo antes. Utei, utei, gordinho. Utei, utei, utei. Utei. Utei, já flechou. Já flechou. Nossa senhora, pega, 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 pega. Solado, solado, solado. Mano, o cara usou tudo. Flash, curava, fuge de mim. Você viu isso aí, gordinho? Pelo amor de Deus, velho. E detalhe, você explodiu ela, velho. Nem adiantou, velho. Usou flash, curar. E morreu. Essa aí, MF. Parece. Meu ADC. Só que não. Só que é o contrário. Ô, dragão, hein. Dragão, monta. Ih, dragão monta. Podre, velho. Dragão podre. Vou pegar meu red aqui, ADC. Não, sai daí. Sai daí, sai daí. Olha o meu índio aqui. Eu até untei, você não vai pegar, não. Eu até untei, sai fora. Sai, 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 sai. Eu até untei. Sai, sai, sai. Eu vou perder o dragão, mas eu percei, não. Não, você não vai. É isso. Sai, sai, sai. Então vai pra lá, vai, vai, vai. Vamos fazer o dragão. Quanto você gostar, ult? 45, mas eu... Porque eu não matei ninguém. Vem fazer aqui, vem fazer aqui, velho. Solado, solado, solado. Não consigo te ajudar, tá? Nossa, velho. Me ajuda, hein, Odela. Me ajuda. Ui. Benta, 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 benta. Ui. Pura, pura, pura. Pura, 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 pura. Pura, pura. Ei, o Teife, ó, ó, ó. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Cadê, 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 cadê? Vem, 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 vem. Ó o dano, ó o dano, ó o dano do bagulho. Opa. Ó, ó, ó. Ó a cadência, ó o time na cadência, ó. Os dois sozinhos, olha lá. Olha que desgraceiro, ó. Olha lá, ó, ó, ó. Olha, olha a cadência, olha a cadência pura. Olha, olha. Meu Deus do céu. Olha lá, morreu. Meu Deus do céu. Aí a gente cadencia, mas no late game, mid late game, os caras nunca sabem o que faz, velho. Sai daqui, sai daqui. É que eu não quis apertar W, viu? Eu queria pegar na raça, meu. Ah, é, você queria apertar W? É, é, é. Como se W desse dano pra caceta, né? Campeão baseado no W agora. Dá 400? Ué. Tá bom. P. Próximo item, coletora. Não vou gol pra pink, o jogo vai ficar escuro. Tem alguém aqui, viu? Estouraram a visão. Eles tão vendo aqui, lascou. Eles tão varão. É, 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 graves. Vem pegar meu varão. O quê? O quê? Eles tão varão? Tô chegando. O que é? Não! Fletou. Fletou, todo mundo flexou, vai. Olha ele, ó. Pega, pega. 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 Que é eu, fi? É, que é eu. Esse varão foi bom. Durou 10 segundos. Esse varão foi mais rápido que eu comendo o Macri Donalds. Ô, o Macri Donalds, você tá me devendo um, viu? Eu quero hoje, velho. Manda aí pra nós. Vou bosta nenhuma. Não, mas o seu aniversário é dia 25. Dia 25 é o seu aniversário. Eu vou mandar um negócio da hora pra você comer. Eu quero é ter, ó. Quando você for mandar pra mim, temaki, é, dé, 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 é, dé, sushi, nigiri, bi. Você vai ver que eu vou mandar no seu aniversário aí no iFood. Você vai ver. Você vai ver que eu vou mandar. Aqui vai ter festa, velho. Opa! Opa! Oi! Mais um, foi. Foi? Oi! Adeus, hein? Adeus, hein? Oi! Oi! Tá, 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 tá deixado? Tá deixado? Agora você me vê? Agora não me vê mais. Eu dei um hit na ele, né? Campeão roubado, né, chato? Mas tô forte demais também, né? Ó, 455 de AD, Tibinha. E minha runa também, ó. Late game. Daqui 3 minutos e meio vou ficar com mais AD ainda. Ah, por causa aqui tá a tempestade decrescente? Sim, sim. Nossa, olha que catarina criminosa do satanás, né? Horrorosa. Ó. 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 Sai da... Eu vou... Eu vou sair da barra e vou matar de novo. Ó. Antes de eu pegar... Eu quero me comer melhor, melhor, melhor. Vou pegar level 16, velho. Que aí o cooldown vai ser menor ainda da ult. Papo reto. Joguei feião. Ainda bem que você sabe. Aqui, ó. Leva 16. 42 segundos. Opa, você tá no bote. É pra lá que eu vou. Já dizia Bruno e Marrone. É agora, Tibinha. Vai, vai. É pra você narrar, hein. É pra você narrar agora. Pode narrar, vai. Vai, ó. O Popó deu um tirão nele. Diabo e... Eu morri enquanto eu tava... Eu morri enquanto eu tava analisando. É como eu sou imbecil, velho. Você vai rolar onde? Eu me rio, velho. Vixe, 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 vixe. O que que é isso aí? Ih, que coisa mais feia. Jeans Caetano, rapaz. Me lembrou que chute. Ô, dragão. Nem fala que ela aparece. Nem me fala. Pelo amor de Deus. A que chute mete muito louco em você, né, velho? É. Nem que eu falei nada pra ela, velho. E ela só me trata mal, velho. Você também trata mal ela, velho. Ah, claro. Depois que ela começou a me xingar. Mas eu nunca tratei ela mal. Essa é imbecil. Bora, dragão. Mano, o que que é isso aqui? O que que ela tá fazendo aí? É, se for pegar aí, ó, velho. Óbvio. Ai, sai, 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 sai. Ah, ninguém pula também, velho. Tem um pula, cataprima pula daí, velho. Ô, faz isso aqui, velho. Vai, vai, vai. Pera aí, que tem o blue dele aqui, velho. Ó, já untei. Eu não quero nem saber quem tá... Quem tá no jogo. Já untei, velho. Vai, 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 vai. Vai longe, dois. Nia! Ixi, Maria. Péssima pessoa pra você escolher agora. É, a Carvalho... Ô, a Carvalho deu um escudo ali, que pelo amor de Deus, velho. Ui. Ei, ele, pega, pega ele, pega o Marcelino. Não! Eu tô na frente! É, que sorte, velho. Que sorte você saiu. Meu Deus do céu, velho. Ui. Calma, ô, não é pra perder o jogo, viu? Ficando essa brincadeirinha aí, viu? Será, né? Não é pra perder o jogo. Ixi, você não pode perder. Uhul! Esse campeão aqui, rapaz... Ó. Nós não perdem, né? Nós tá brincando. Nós não perdem, fica tranquilo. Não é, né? Perde. Pode ficar tranquilo. Não, vou pegar mais um item ali, ó. Coletora, pronto. Gumi agora, gumi, gumi, gumi. Bora. Vou comprar mais pique, não. Falei que não vou comprar, não vou comprar. Quem vai tá no mid? Ninguém. Ninguém. Tô com medo, hein? Tô com medo de andar aqui, velho. Tô com medo de andar aqui. Opa! Aini, 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 aini. É isso. É um hit? É nóis. Quem tava aqui? Morreu, morreu, morreu. Barão, barão, barão. Barão, 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 barão. É dano, 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 dano. Barão, barão. Ô, 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 Eini. Vou te ajudar, fia. Faz ônhas. Pra eu não te matar. Vou te dar dica. E olha que tô contra, hein? Vamos, barão, vamos, barão, vamos, barão. Bora, barão, 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 barão. Barão, 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 barão. Ô, entra aí, ô, bora, bora, bora. Toma, 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 barãozinho. Olha o dano, velho. Vixe. Vixe. Bora, 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 bora. Já otei. Já otei. Eu tô louco, eu tô louco. Vai, vai. Na ar de minha, na ar de minha. Zum. Zum. Eu não tô movendo, não, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Sai fora. Sai fora, ó. O pirulicóptero ali, ó. Matou tudo o pirulicóptero, fi. Morreu todo mundo. Primeira vez que eu vejo a Catarina fazendo ludens, mas o item não tem mana. Por que que ela tá fazendo ludens, velho? É, o campeão não tem mana, velho. Que que é isso aí? O que que é isso aí, velho? É, é, é. Claro que tem mana, velho. É que tá escondido ali, ó. Cuidado. Não, não, não. Cuidado. Dá pra dar GG, mas... Cuidado. Já acabou, velho. Acabou. Ó, eles vão levar. Sai, sai, sai. Cuidado, cuidado, cuidado. Sai, sai, sai. Cuidado. Cuidado, cuidado. Olha aí. Sai, sai, sai. Sai. Calma, tá indo. Meu Deus. Eles vão dar GG. Meu Deus, eles vão dar GG, velho. Não. 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 Tá aí, ó. Dando o totó pra vocês aí, família, daquele modelão. Curtiram o vídeo? Curtiram o gameplay? Deixa o like, inscreveu no canal, tá? Importantíssimo você aí que tá assistindo e não tá inscrito. Redes sociais aí embaixo, tá? É, Rods Rodil. Você pode me seguir aqui se você gostar mais. E Rodil.live, né? Pra assistir ao vivo. E RADARAD. E RADARAD.